Há 30 anos, seu Sebastião mora aqui. A casa dele fica bem em frente à orla do município do Careiro da Vase. E ele lembra que antes, o cenário era bem diferente. Quando eu vim para cá morar nesse local, a frente era muito mais longe. E ela vem cada ano, cai, vai caindo, vai caindo. Graças a Deus agora que a gente estava vivendo um momento muito difícil, muito preocupante. Mas estamos com o trabalho do governo federal e, graças a Deus, a gente está mais tranquilo agora. O trabalho que ele se refere é esse. Uma drenagem que serve para conter os danos causados pela erosão. Mas parece que a ação não tem sido suficiente para evitar prejuízos. Essa daqui é a única feira do município de Careiro da Vase. O local está interditado desde o dia 26 de fevereiro. Era uma sexta-feira, chovia muito. Foi o que causou esse deslizamento. A obra para a reforma foi orçada em 2 milhões e 800 mil reais. Esse valor só inclui a parte da feira. O município não tem como arcar com os gastos e recorreu ao governo do estado, que ainda não se posicionou. Qualquer coisa pode acontecer, a mais nesse período de chuva. A nossa preocupação é essa. Por isso que a gente está pedindo ao engenheiro, ou só, aquele recurso, para que a gente possa fazer um trabalho bem feito, para não ficar mais comprometido. A interdição afeta pelo menos 80 produtores rurais que dependem do local. A alternativa foi improvisar. Nesta casa, ficam parte dos feirantes, como Janilson. A solução tem dado conta de manter a única fonte de renda dele. Ficou bom para cá, porque fica perto mais do movimento das pessoas. Melhorou mais um pouco para nós. O problema é que toda a orla da cidade foi prejudicada. A escola municipal Francisca das Chagas também sofreu os impactos. Os troféus escondem as rachaduras na parede. No chão, é possível perceber que o piso cedeu. Motivos de preocupação para a Vanderlane. Foi um susto, porque já pensou em devido ter caído em frente da feira, fosse lá na escola, qual era o nosso desespero, né? Desde então, as salas estão assim. Para os 160 alunos não ficarem tanto tempo sem aula, um ginásio vai se transformar em uma grande área de estudo. Os trabalhos já começaram. Foi o jeito que a prefeitura deu para não atrasar o ano letivo. Devido a... O município não tem uma estrutura específica para receber os alunos, o espaço melhor que tem, maior, para a comunidade dos alunos é o ginásio. As salas improvisadas devem ficar prontas até essa quarta-feira. O que resta para os moradores é ter paciência e esperar o fim de uma obra que ainda nem começou.